Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer mais um vídeo de couve que é de Gabriela Rocha Aleluia, tá? Mas não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva aqui embaixo e comente nos comentários beleza? Então, graças a Deus e sua vida e bora lá! Então, vamos lá colocando uma música Pai, eu quero te amar tocar o teu coração e me derramar aos teus pés mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando muitas vierem me derrubar Firmando em ti eu estarei Quando é meu fúgio, ó Deus E não importa onde eu estiver No ar do morro te adorarei E eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Senhor, refiro do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me atender no teu braço Ó Pai Toda minha alma defende de ti Sinto tudo, dito, 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 dito Aleluia Aleluia A ti Senhor Aleluia 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 Então foi isso galerinha Já se inscreveu? Deixou these like? Então obrigado por assistir Um beijão bem grandão para vocês Tchau